Luiz Rinaldo Luiz Rinaldo vem com tudo firme e forte E vem mais uma vez Você sabe, já conhece Ele faz, ele fez A doze zero 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 Todos votando nele Vocês conhecem bem Quatorze zero 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 Vem com o Luiz Rinaldo Vem Quatorze zero 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 Luz Rinaldo é quatorze zero 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 Com compromisso pelo povo É seu vereador É um homem de palavra Família, trabalho Luz Rinaldo é o cara Luz Rinaldo é quatorze zero 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 Com compromisso pelo povo É seu vereador É um homem de palavra Família, trabalho Luz Rinaldo é o cara Ficha limpa, transparência É o cara, é o vereador Valorizando Nossa gente Luz Rinaldo Quatorze zero 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 Juventude, experiência É o cara, é o vereador Valorizando Valorizando Nossa gente Luz Rinaldo Quatorze zero 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 Luz Rinaldo vem com tudo Firme e forte E vem mais uma vez Você sabe, já conhece Ele faz, ele fez Quatorze zero 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 Todos votando nele Vocês conhecem bem Vem, vem com Luz Rinaldo vem Vocês conhecem bem Vem com Luz Rinaldo vem Luz Rinaldo é quatorze zero 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 Com compromisso pelo povo É seu vereador É um homem de palavra Família, trabalho Luz Rinaldo é o cara Luz Rinaldo é quatorze zero 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 Com compromisso pelo povo É seu vereador É um homem de palavra Família, trabalho Luz Rinaldo é o cara Ficha limpa Transparência É o cara, é o vereador Valorizando Nossa gente Luz Rinaldo é quatorze zero 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 Juventude Experiência É o cara, é o vereador Valorizando Nossa gente Luz Rinaldo é quatorze zero 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 Amiga Eu vou Amiga Amiga Tchau, tchau.